Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho Mano, só quero deixar um recado que no primeiro link Aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som Tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou E é isso, falou E é isso, falou Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do EF, o 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck Um, a rima Nem desfalque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mana, agora, mano, é o Maduno Free Benzema, Vini Jr Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser madrê, mas não reputa, cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado, mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no mar de monstro Ou tá no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga em gol Barcelona Tá no Rio e com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga em gol Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Pra bater em vocês Eu sou um, dois, três, flow, quatro, cinco, seis Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, eu vou ter bem slow Só que o cante vai te matando Eu tô mais acelerado, então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cante truta é lupa de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste que o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ô Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre quer criticar o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando carro Ele é o empresário? Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa, na próxima Poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando Para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando A segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Eu mato esse branco no trio É, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do canto explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado E tu tomou surra Ah, eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que Você esqueceu Que quando você chamou pro X1 Dudu Cante, você perdeu Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu to acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode patruta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante é competente Faz o verso contra o da E-Prent Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu imprimo vocês três de vez Não importa se for no ES em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que a doba é uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Música 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 Música